Seja muito bem vindo ao canal Seja Rico Se você gosta de ganhar dinheiro, quer aumentar a sua renda, ter uma renda extra ou iniciar o seu negócio digital Então se inscreva aqui no canal para acompanhar dicas diárias Na descrição o ebook 150 ideias para você ganhar 3 mil reais por mês com super bônus Ao comprar o ebook 150 ideias você recebe 3 super bônus Que é o ebook ganhar dinheiro com instagram, também o ebook ganhar dinheiro com whatsapp E também o ebook ganhar dinheiro com cartão de crédito Então confira a descrição Bom, o assunto do vídeo de hoje é vender hambúrguer para ganhar dinheiro Como funciona? Primeiramente você precisa saber fazer os hambúrgueres Vai precisar de alguns materiais para a sua produção Na descrição veja passo a passo como fazer hambúrguer de forma fácil Confira Bom, o segundo é Qual o preço do custo e qual o preço que eu vou vender Bom, o custo para fazer um hambúrguer é em média de 5 a 8 reais Dependendo do seu tamanho e dos ingredientes utilizados Podendo ser vendido entre 15 reais até 25 reais Dessa maneira estou estipulando um lucro médio de 10 reais Pô Lucas, como é que eu vou conseguir fazer essa margem de lucro de 10 reais? Bom, você pode ir atrás de fornecedores Ou seja, primeiramente você vai entender como é que funciona E o que você precisa para fazer os hambúrgueres Sabendo disso, você vai atrás dos fornecedores O que especificamente vai no hambúrguer? Vamos lá Um é o pão Então você vai atrás de um fornecedor de pão Ou você aprende a fazer pão de hambúrguer Dessa maneira você vai abaixar o custo do pão Você pode também ir num açougue Ou comprar carne de algum revendedor específico Numa quantidade X Muito interessante E também pagar menos por isso Por cada quilo Dessa maneira você diminui o custo do hambúrguer em si Também os outros ingredientes que você for utilizar A questão de molhos e outros Você também pode procurar, digamos Alguma fruteira para pegar a parte de verdura Num preço mais acessível e assim por diante Então você conversa com os fornecedores E consegue pegar por um preço mais baixo Logo porque você vai comprar numa quantidade muito maior Dessa maneira você abaixa o custo E com isso melhora a sua taxa de lucro Então vamos fazer a conta 15 hambúrgueres vendidos por dia Nessa taxa de 10 reais por dia Por hambúrguer, no caso Vai dar 150 reais no dia Vezes 22 dias trabalhados do mês Vai dar 3.300 reais Agora se vender 30 hambúrgueres no dia Com 10 reais de lucro Vai dar 300 reais por dia Vezes 22 dias trabalhados Isso estou citando dias úteis Vai dar 6.600 reais Então é uma margem de lucro muito boa Confira na descrição o passo a passo para fazer hambúrguer Agora, aonde eu vou revender esses hambúrgueres, Lucas? Bom, você pode vender os hambúrgueres através do aplicativo do iFood Sim, você pode fazer os hambúrgueres na sua própria casa E vender pelo iFood sem problema nenhum Você pode também vender em fã de truques Você pode oferecer no Facebook Em páginas do Facebook Oferecendo no seu Instagram Pessoal ou profissional No seu WhatsApp pessoal ou profissional Em lojas físicas Importa, importa Para empresas, para eventos, para feiras Então você escolhe onde deseja revender os hambúrgueres e ganhar muito dinheiro Veja na descrição a recomendação do ebook Que ensina você passo a passo como fazer hambúrgueres Para vender e ganhar muito dinheiro Agora, se você quer aprender a ganhar mais dinheiro Saber tudo o que você precisa para ganhar mais dinheiro Ter renda extra Abrir seu negócio digital Ficar rico Na descrição tem recomendações que irão transformar a sua vida Você vai aprender a ganhar muito dinheiro Na descrição o passo a passo para fazer hambúrguer E também o ebook 150 e 10 Para você ganhar 3 mil reais por mês Um super bônus É mais barato do que comprar uma cerveja Então confira logo abaixo E bora ganhar muito dinheiro Então continuem Obrigado.